Glória a Deus, a paz e o povo de Deus, amém? No êxodo capítulo 14, versículo 15 vai dizer O Senhor vai perguntar a Moisés Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem Tem crente que marcha aqui nessa noite Nessa tarde, nessa hora Vamos adorar Jesus, aleluia! A ordem pra sua vida é pra marchar Tem crente que vai dar gostar aqui nessa tarde? Aleluia! A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E nunca pra recuar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Quando o povo de Israel No deserto caminhou Na frente havia um anjo Com o povo do Senhor Nosso Deus disse a Moisés Moisés A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar O crente de fogo O crente de fogo Ele só tem vitória Ele passa pela luta Ele só tem vitória E o crente de fogo E você A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Diante de fogo O crente de fogo A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Quem marcha nessa tarde Marcha de dois É cá O crente que marcha Ele tá derrubando miralha Ele enfrenta o inimigo E vence a batalha E você Quem torna essa guerra vem Vamos até o final Pois nossa vitória Está nas mãos do general Mas a ordem Tem gente que já entendeu Que a ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E nunca pra recuar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Diante de toda a luta A ordem é pra marchar O crente deões está marchando Em direção ao sol de luz Porque lá nós sabemos Que está nosso Jesus E você Que está parado Comece agora a marchar Se aliste no exército Do Senhor Jeová Mas a ordem é pra marchar Marcha! A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E nunca pra recuar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Levanta a sua mão Levanta a sua mão e diga Mas é pra marchar Mas é pra marchar Mas é pra marchar Mais é pra... Ei! Chá na batalha, na batalha, macha de dois Que é pra machar, que é pra machar, que é pra machar, que é pra machar E nunca pra recuar Aleluia, a ordem é pra machar de dois Aleluia, aleluia, vem aqui, Isadora, um abraço, amada Amados, o que nós estamos vendo aqui é a confirmação do amado Espírito Santo Aleluia, eu soube agora pelo nosso, o responsável aqui pela nossa mídia, né? O irmão Mel, que é a nossa querida Isadora, desejou estar aqui e não tinha condições E aí ela orou, buscou o Senhor e foi vender bolo Foi vender bolo, porque ela queria chegar aqui E o Espírito Santo honrou a Isadora, que lindo minha filha Senhor se agradou do teu esforço, da tua dedicação E olha o conselho da irmã Inês, permanece na presença do Senhor Dependente dele, na singileza e na simplicidade E o Senhor vai te usar muito, minha linda Muito, muito, muito Porque o Senhor é fiel Aleluia, Deus abençoe Amém Amém